Como o Santo Vaché, estamos entrando no mês de novembro, nos últimos dois meses de 2022. Aproveite esse período que você está entrando agora, faça um propósito de vida com você mesmo, um propósito de você alcançar tudo aquilo que você não conseguiu e não fez durante o ano. Independente da sua crença, independente da sua religião, rezar, orar, nunca é demais. Às vezes está faltando um pouquinho assim, para que a coisa ajeite na sua vida. Às vezes está faltando um pouquinho assim, para que você alcance os resultados do seu objetivo, seja qual for. E é agora, nesse resto de ano, que você vai conseguir isso. Eu vou começar agora um período de trabalhos aqui no litoral, onde eu vou passar um período aqui longo. Tenho casa aqui, então, minha firmeza sempre tive aqui também na casa. E é daqui que eu vou estar trabalhando nos próximos meses. É claro que eu tenho a minha agenda na Europa para cumprir e que tenho mais uma agora fora do Brasil, que vocês vão estar me acompanhando aí. Mas vocês vão estar vendo eu quase aí que diariamente vindo caminhar, fazer minhas coisas todas por aqui. Então, eu desejo a todos vocês, para a entrada de mês de agosto, de novembro, maravilhosa, abençoada, que esse mês de novembro seja o mês de vocês decidirem fazer a mudança que falta na vida de vocês, que vocês terminarem sendo uma vitória. Nesse mês agora eu tenho também os trabalhos de Santa Morte, que eu vou estar ao decorrer do mês anunciando, onde eu vou fazer, como serão feitos. Mas vocês acompanhem, que amanhã mesmo, dia dos mortos, eu vou estar amanhã, dia dois, passando uma mensagem muito imparcial quanto à religião para cada um de vocês. Amanhã eu não quero falar de trabalho. Amanhã, dia dois, hoje é dia de todos os santos, dia primeiro. Amanhã, dia dois, eu vou no cemitério e quero falar para vocês sobre a minha visão, sobre o meu entendimento da parte de morto, não da parte de religião. Não percam o vídeo de amanhã. Axé.